A frente parlamentar em defesa da micro e da pequena empresa conseguiu desarquivar o projeto que atualiza a lei geral do setor. A proposta que está em análise na Câmara dos Deputados reduz a carga tributária e o excesso de burocracia que prejudicam os negócios dos empresários. Comércio, indústria, construção civil, serviços em geral, em todos os setores da economia é possível encontrar os pequenos empresários. De acordo com o Sebrae, são quase 6 milhões de micro e pequenas empresas que correspondem a 99% dos negócios formais do país e são responsáveis por mais de 50% dos empregos. Quando você analisa os 15 milhões de empregos gerados de 2003 para cá a mais, a grande fonte são as micro e pequenas empresas. Essas empresas, elas produzem para o mercado nacional, elas geram emprego e, acima de tudo, contribuem para a distribuição de riqueza e a geração de trabalho. São empresas como a de Alessandra. Ela deixou o emprego em um salão de beleza para realizar o sonho de trabalhar por conta própria. É melhor, a gente trabalha mais feliz, ganha mais, né? E como não tem aquela responsabilidade de cumprir o horário com o chefe, você faz o seu próprio horário. E os benefícios não param por aí. Eu já pago meu INSS junto, tenho direito ao ser de maternidade, caso eu for ser mãe, né? E daqui 15 anos eu me aposento. Muito bom! Há quatro anos, o Congresso aprovou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Com ela, ficou mais fácil pagar impostos, obter crédito, ter acesso a novas tecnologias e, principalmente, sair da informalidade. O Brasil conquistou, com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, um regime tributário simplificado e um regime que, de certo modo, estimulou a formalização dos negócios no Brasil. Adalberto trabalhou por seis meses na informalidade até procurar orientação para abrir o próprio negócio. Tinha vontade de abrir uma empresa, né? E aí fui para o Ceballos para saber como eu poderia abrir uma empresa que não tivesse um custo tão alto. Eu sou empreendedor individual, graças a Deus, né? Trabalhando aí direitinho, pegando nota fiscal de vez em quando, quando posso, né? Mas os pequenos empresários também enfrentam dificuldades com a burocracia. Liana trabalha há 13 anos com cerimônias de casamento e decidiu formalizar o negócio com um sócio em 2002. Mas a sociedade se desfez e ela tenta há cinco anos fechar oficialmente a empresa. Uma via sacra. Você vai num órgão, pede todas as declarações, os nada consta, paga o que precisa e aí te mandam para outro e assim por diante. Quando você chega no final da maratona, você tem que voltar para o início, porque você já perdeu um prazo, porque já tem uma outra taxa que não foi paga. Apesar dos avanços conseguidos com a lei geral da micro e da pequena empresa, o setor cobra mudanças na legislação. Os micros e pequenos empresários querem uma redução na carga tributária, além de outras medidas previstas em um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados. Para viabilizar a aprovação da matéria, foi criada este ano uma frente parlamentar de apoio à micro e pequena empresa. Deputados e senadores querem ampliar os limites de faturamento de quem pode contar com os benefícios do Simples Nacional. O empreendedor individual, hoje o seu teto é de 36 mil, queremos elevar para 48 mil. E da micro e pequena empresa o teto é 2 milhões e 400 mil e queremos elevar para 3 milhões e 600 mil e com isso permitir que esse setor continue crescendo. Como as faixas estão desatualizadas, quando chega em setembro e outubro, aquela empresa que está no teto da faixa passa a sonegar, passa a ter informalidade ou cria uma nova empresa. Para nós ter uma atualização da lei geral, ampliação das faixas, pensar na exportação, incluir o mundo rural no Simples também, significa desenvolver o país e iniciar de forma positiva uma verdadeira reforma tributária, tenho certeza que contará com o apoio tanto do Senado quanto da Câmara.